Começa lá por cima, CBF, trocaram seis por meia dúzia, tiraram o Ricardo Teixeira, e disseram assim, porra, agora? Agora vai, agora vai. Aí o cara com a maior cara de pau, com a maior cara de pau, ele diz assim, eu vou continuar o trabalho do Ricardo Teixeira. Ele diz, eu, 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 eu procedo diferente, mas eu vou continuar o trabalho do Ricardo Teixeira. Aí o que aconteceu? Aquilo que você disse aí no início do programa. Tomaram conta do futebol, vão botar o futebol do Rio de Janeiro lá embaixo, porque hoje, você não tem a dúvida, pode não estar dando conta agora, mas vai chegar. Esse negócio que existe para Corinthians e São Paulo é um negócio da maior seriedade, tanto no campeonato brasileiro, como em todas as competições nacionais, como nas competições internacionais. Eles têm o apoio maciço, vão dominar. Eles dominam primeiro com as cotas de televisão, que é isso que já faz um diferencial, que você tem uma capacidade de investimento muito maior do que os daqui que têm a cota inferior. No meu tempo, eu nunca admitia que São Paulo tivesse cota superior às cotas do Rio. Então, tinha Flamengo e Vasco aqui, que rivalizavam lá com Corinthians e São Paulo. Então, a cota era igual. Eles não podiam dar uma cota maior. Então, o problema é que está se entregando o futebol na mão de gente que, claro, visa primeiro o seu interesse. Às vezes, eu converso com uns empresários desses, não, mas nós somos profissionais. Eu sei que vocês são profissionais, mas só que vocês são profissionais, mas profissionais me avisam o quê? O interesse seu primeiro. Não vai avisar o interesse do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense? Isso aqui é verdade. O problema é o seguinte. Eu sempre falei que a pior coisa que pode existir são o engenheiro de obras feitas. O cara trazer. Depois que as coisas acontecem, se tu vai para um jogo de futebol, ele tem que se prevenir. Futebol é 11 contra 11. Você não sabe o resultado de uma partida antes. Não tem negócio de favorito. E eu tenho que saber contra quem eu vou jogar. Então, foi jogar contra, não importa, não é o Cruzeiro. Qualquer time treinado pelo Celso Rotti vai jogar atrás e vai ter jogada em profundidade, em velocidade, para os dois caras que ele bota lá na frente. Muito bem. Ou um cara especial, um, um vai lançar e o outro está lá na frente. Ele tinha dois lá, que era o Fabinho e o Hélio Paulista. E o Montijo para soltar. Ora, meu amigo, é só chegar, se quer jogar, para ir todo para cima, como o Vasco foi, esses caras têm que estar marcados. Mas marcados da que maneira? Ah, eu vou ao banheiro. Tá bom, eu vou junto com você. Ali. Esse aqui é o problema. Foi a mesma coisa. O Portugal jogou aquela partida com a... Agora, uma partida contra... Dominou o jogo todo. Classificou. Dominou o jogo todo. Está bom, mas tocando bem a bola, etc. Mas será que eles não sabiam que o cara que não podiam deixar, que tinha o que estar agarrado com ele, era o Cristiano Ronaldo, deixaram aos 38 e ele, puf, estava lá sozinho, lá. Ele está longe, eu não preciso estar perto dele. Só que o cara está de costas. É a mesma coisa como um tiro ontem, né? É, ele veio correndo por trás, aquele negócio do facão e pimba de cabeça. É isso. A minha visão do jogo do Vasco foi essa aqui. Foi só isso. O Vasco não jogou mal. O Vasco não jogou mal. Só que roubavam bola... O Vasco não jogou mal, mas o Vasco não soube se cuidar. Faz uma pergunta para o Eureco, então, aí. Vamos ver vocês aqui. Eureco, você hoje é presidente do Conselho de Medemérito, é isso? Sim. Isso significa o quê? Apita o quê? Apita de índia, apita de bloco, escola de samba. Qual é o seu apito dentro do Vasco? Meu amigo, o Vasco, como a maioria dos clubes, o regime é presidencialista, né? É o presidente que resolve. Agora, o Vasco tem os seus conselhos. O Conselho de Beneméritos, ele é constituído de 150 conselheiros natos. O Conselho Deliberativo tem 300 membros. 150 são natos, que são os Beneméritos, que são os conselheiros natos. Eu presido esse conselho. A principal coisa nesse conselho é que ele cuida basicamente do patrimônio do público. Cuida de si, da maneira como você está, se a administração está sendo desastrosa, você tem que chegar e questionar. E algumas coisas você entra, por exemplo. Nós entramos em relação a esse modernismo. Já pensou ontem se o Vasco entra de azul? Era azul contra azul. Apareceu um jogo aí, uma vez aí no Maracanã, que era um Vasco e Flamengo. Flamengo com uma camisa não sei o que, amarela, e o Vasco com uma camisa... Não sei que cor era. Não, mas tem que ser respeitar o mano de campo, de acordo com o... Não, eu sei, mas eu digo... Mas você chegava e não sabia. Você não preserva as tradições. Então, eu estou respondendo ao que ele me perguntou. Esse conselho preserva as tradições. Nós, por exemplo, nos insurgimos contra isso. Quando botar uma camisa azul, o Vasco não tem nada de azul. O Vasco é branco e preto, com uma cor de mal. Desculpa, mas é o seguinte. Esse negócio aconteceu, porque uma vez eu não tornei Tereza Herrera na Espanha. O Botafogo foi para a final com o Nápoles e as duas camisas eram iguais. Então, o Botafogo também arrumou uma camisa emprestada, porque o Nápoles entrou em campo e se negou a trocar as camisas. O Juventus, o Juventus, o Juventus. Então, a FIFA recomendou que os clubes adotassem o terceiro uniforme que não tivesse nada a ver com o seu uniforme tradicional. Tanto é que o Barcelona... Ô Maurício, história de futebol você não vai contar para mim. Não, não aconteceu nada. O Botafogo tinha que ter... Mandou que ter o segundo uniforme. Não é o terceiro uniforme, é o segundo uniforme. O Botafogo tem dois uniformes. O Juventus não confunde nada com o do Juventus. O Juventus também tem dois uniformes. Eu estava lá nesse jogo e posso falar o que aconteceu. O Botafogo não tinha levado o segundo uniforme. Ah, o segundo uniforme. Aí teve que pedir emprestada a camisa do Latorunha. Não veio me defender a camisa azul, porque a camisa azul é azul, a cor do mar, não tem nada a ver com o Vasco. Já entendi. O Juventus teve um episódio, uma vez, entre Vasco e Botafogo e o Seu Januário, que você não permitiu que o Botafogo jogasse o uniforme. Só para finalizar. Porque a Pito... Não apita, quer dizer, você, na verdade, você... Fiscaliza. Você fiscaliza, tem a reunião de conselho e você dá as suas opiniões. Mas veio acontecer, se você quer saber a minha posição pessoal, veio acontecer muita coisa com tristeza. O que eu vejo acontecer e, principalmente, é o tratamento que é dispensado a uma instituição como o Vasco. O Vasco é clube de primeira. O Vasco é clube de primeira. O Vasco não quer ser melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que o Vasco. Então, eu, durante todo o período que eu tive lá, eles eram obrigados, em todas as situações, se estavam pagando aqui 10 mil réis para um, tinha que dar 10 mil réis para o Vasco. Não tinha que ser 10 mil réis para esse aqui e o Vasco, você vai levar 9,5. Não. Era 10 e 10. O problema é se outros recebiam menos, não era problema. Então, a maneira como hoje o Vasco está sendo tratado, que é um clube subserviente, que é um clube dependente, que deixou de ter opinião, não pode se manifestar, depende de CBF, depende de Rede Globo, depende de adiantamentos, depende disso, depende daquilo, passou a ser um clube dependente, não é um clube independente. Ok. Olha, a situação, eu acho a situação muito difícil. Você criar uma coisa chamada time mania para salvar os clubes da dívida, etc. Mas quem legisla, infelizmente, entende muito pouco disso. Aí o pessoal, em torno de time mania, a time mania não arrecada, não está arrecadando o suficiente para você amortizar as prestações como deve. Então, tem sempre que complementar, não está dando. E não tem uma penalidade, porque os clubes zeraram, quer dizer, ficaram sem dever nada, que é, por exemplo, o caso do Vasco, eu deixei o Vasco, eu entrei na time mania e deixei o Vasco com todas as certidões. Aquela certidão positiva com efeito de negativo. Quer dizer, então estava todo parcelado, na time mania, etc. Só que essas certidões valem umas por três meses, outras por seis meses. Aí você tem que passar a recolher o mensal, todo mês. Se você não pagar, quando você for renovar a certidão, você não renova a certidão. E é o que aconteceu. Não pagaram, aí tiveram problema quando tiveram patrocinador com a Eletrobras, não podiam apanhar dinheiro com a Eletrobras. Mas problemas como já ocorreram. Corre com todos os clubes. Bom, tinha uma solução. Qual era a solução? A solução era agora do ponto zero, não ter mínimo de pagamento. Quer dizer, se é de acordo com o que arrecada na time mania, arrecada deu 100 mil, por exemplo, aí coube a cota X para cada um dos clubes. Só paga aquilo, não vai pagar mais. Aquilo vai... E tem que obrigatoriamente apresentar todos os meses o recolhimento dali para frente. Sob pena, não só de recidir o parcelamento, como o dirigente ser responsabilizado pelo fato, porque o que... Quando você deixa de pagar, você não está pagando imposto. O clube não paga imposto. O clube está se apropriando indebitamente daquilo que ele desconta do seu funcionário, tanto do INSS, como do imposto de renda. E não recolhe. Então, ele teria penalizado criminalmente, mas os clubes aí passariam a poder respirar dali para frente. Essa foi a proposta que eu levei lá para que isso pudesse... Fiquei até de apresentar um anteprojeto na lei da timania que isso pudesse ser feito. Agora, eles lá estão preocupados com a CBF. Você não tem que ter uma preocupação com a CBF. Os clubes estão endividados. A CBF tem 300 milhões em caixa. Como é que você vai se preocupar com isso? É porque era arrecada para ela não repassa para os clubes. Então, não é preocupação com a CBF, é preocupação com o clube. Essa é a grande verdade. Está chegando um negócio importante. Do campeonato carioca, quando a gente faz, metem o cacete dizendo que não tem público, que o carioca não dá público, que nós temos um público pequeno no Engenhão, temos um público pequeno. Aí eu pego o Campeonato Brasileiro, fui fazer hoje o Botafogo, 4 mil. Vou fazer o jogo da semana passada, 4 mil. Isso é o pessoal que quer acabar o Campeonato Estadual. Não dá para entender. Mas é o pessoal que quer acabar o Campeonato Estadual. Então, o Campeonato Carioca é bom. É lógico. O Botafogo deu 4 mil semana passada, 4 mil, o outro 3 mil e pouco. Como é que você quer o Campeonato com 38 rodadas? Com 38 rodadas. Bota na tua cabeça. Com 38 rodadas. Tu acha que o torcedor é burro? Ele vai começar, ele vai ao jogo para assistir nas primeiras rodadas? Vai nada. E ainda mais o pessoal botando o time... O time de reserva. E você mudando os horários a hora que... Você inventou um horário de 9 horas da noite que é para mandar para o Japão, pô. Eu só queria aproveitar. rapidinho, eu não tenho tempo. Vai ser 30 segundos. Só tem 3 minutos. Eu tenho que mostrar o Botafogo. Foi imagem do Botafogo. Foi 3... 30 segundos. Foi imagem aqui do Botafogo. Aqui no programa, um jogador disse, e eles têm dito isso aí, que os salários atrasavam no Vasco porque eles pagavam contas do passado ou o projeto olímpico ou jogadores do passado. Eu vim aqui desmentir. Isso é mentira. Mentira. eles não têm coragem de dizer aos jogadores que fazem má gestão, que arrecadam. Estou arrecadando 10 vezes mais do que na minha época. Não pagam como devem pagar. Não recolhem os seus impostos. Aí não conseguem retirar o dinheiro que eles têm do patrocinador. E não... Eu não tenho... Eu não vim para dizer que é mentira porque estou dizendo. Eu venho dizer é mentira porque é má gestão e provo se necessário for como vou aprovar com todos os documentos. Essa história de que não estão pagando porque é para justificar. O grande erro que eles cometem com o time do Vasco cometeram é você chegar para um jogador de futebol ou está na frente aqui de um. E aí você chegar e dizer assim para ele, ó... Quinta-feira eu vou pagar. E você não paga. Meu amigo, você pode chegar para ele, estou numa situação difícil e tal, eu não sei quando eu vou pagar. Mas você não pode ir no Vasco e a gente tem uma mania. Quinta-feira eu vou pagar. Não pagava. Na próxima sexta eu não vou pagar. E aí justifico que era porque estão pagando outras contas. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Obrigado. Obrigado, TV. Vamos combinar o outro e você voltar. Não, eu venho... Toda vez que vocês me convidarem eu venho com o maior prazer porque não é até porque ter oportunidade é porque vejo aqui uma trincheira do futebol do Rio de Janeiro. Quando eu vejo que você faz aqui a série B isso é uma trincheira do futebol do Rio de Janeiro e o futebol do Rio de Janeiro precisa ter quem o defenda.